Eu vou falar agora da corrida mais charmosa de Campinas, a Makeup Run. As inscrições terminam na quarta-feira e você que já garantiu a sua, fique atenta, no caso, às dicas para concluir a prova com muito mais gás. A Makeup Run chega à quinta edição no dia 5 de maio. O percurso inclui caminhada e corrida pelos principais pontos do centro de Campinas. Mas antes de se preocupar com o corpo, é preciso lembrar também da alimentação. Por isso, hoje eu estou aqui com uma nutricionista que vai dar algumas dicas para a gente. Antes da prova, é sempre recomendado consumir alimentos mais leves, naturais, evitando frituras e alimentos gordurosos. Você pode citar alguma alimentação para o dia da prova? Para o dia da prova, manter uma boa hidratação, primeiro ponto, né? E consumir alimentos ricos em potássio que ajudem aí num bom desempenho da musculatura aí para esse preparo de corrida. Como, por exemplo, a banana, a laranja e até uma água de coco. Makeup Run, oferecimento. Maravilhas do lar, aqui você vai economizar. Unimed Campinas, para toda a vida. Débora Celane, sua bolsa, seu estilo. Americanas Center Calçados, lugar de quem ama sapatos. Apoio, Abratio, você merece um Abratio. Prefeitura de Campinas, a força da inovação. Nova FM, as melhores músicas do Brasil e do mundo.